Boa, raio, lazy Dá uma olhada no mapa aqui O posicionamento, olha só que bem esse posicionamento Você pode ver que as meninas estão Elas estão marcando essa região aqui Mas o terrorista está tudo aqui O CT marcou nessa parte E eles vão acabar se juntando Para fazer aqui Aquele avanço no meio Certo Muito bem bolada essa tática, essa estratégia Olha só, os terroristas estão indo para a banana Tem uma só no tapete aqui para fazer o barulhinho Enquanto isso